Música Gente, porque o momento hoje do circo foi maravilhoso. Eu fiquei orgulhosa de mim, de eu ter tirado um tempinho e falado assim, vai valer a pena. E como valeu. Dei boas risadas, dei gargalhadas e pude estar com a família, com amigos, que é isso que eu sempre preservo na minha vida. Gente, o marido tá se aprontando todo pra viajar. Música Gente, bom dia! E eu tô passando aqui com carinho, com leveza, com amor, pra desejar pra vocês uma quarta-feira maravilhosa. Que a quarta-feira de vocês seja cheia de luz, de saúde, de paz, de espírito, de amor ao próximo, de compaixão. Eu desejo de coração só coisas boas pra vocês.